Obrigado, convite, para você continuar ligado no cada dupla de Copa Sul-Americana com mais uma equipe, Brasil no Maracanã, com esta... Agora sim, encerrando os dois quilômetros, ele apita e temos bola rolando, vai sobrar do Gustavo Scarpa, com o Marquinhos Calazans, tudo bom! Aí o Mel, na cobrança do lateral, consegue fazer o remeço, a bola na segunda, traga e o Soutinho cruzando para fora! A primeira oportunidade do Fluminense, que não fez o corte, a condição é legal, agiu muito, muito, muito... Aí o Marcos Calazans, vai para cima para a cação, Peta Lobos, com o espaço, abriu o cruzado, está muito baixo, o corte feito pelo Carabari! E aí sim, rolou... Está sinalizando aí o assistente, o Dionísio Ruiz, essa bola para o Léo, passando pelo lado esquerdo, rolou na entrada da área, aqui aparece o Wendel, aí ele bate bem, arrumou para o Gustavo Scarpa, bateu, colocado, por fora! Trabalhou bem o Fluminense, o Wendel, Gustavo Scarpa, e por dentro, Marcos Calazans, boa abertura com o Léo, chega bem o Fluminense, mais uma vez pelo lado esquerdo, a cavaquinha do Léo para a área, olha o Vichai, ele só brincando pela sua hora, tem o Wendel de frente, tocou, Marcos Calazans, faltou espaço, olha o toque! Gol! O Fluminense! E o Vichai, o Dourado! Do lado direito, tenta a bola mais longa, acabou furando aqui o Carabari, Vichai, o Dourado bateu para o meio, o Vichai, o Sol! O Fluminense! Vai o Galínez! O toque de cabeça, o toque de cabeça, a chance do Léo! A bola subiu demais, foi para fora! Cruzamento, a bola na área, reclamo de um toque, é pênalti! Marca pênalti, Gustavo Murilho! Na jogada em velocidade, que jogada do Léo! Não sobe, no seu melhor estilo, Henrique Dourado, na parada, correu, pés quinto! Gol! O Fluminense! Ei, Henrique Dourado! Pôr do Pernalte, amplia para o Fluminense, caia o Paladinho, espera com a metação do Carínez, que arriscou, não, trempou pela direita, não, trempou pela direita, não, trempou, só que a bola faz asas! Wendel, ameaçou, bateu para o pé direito! Gol! Laço do Wendel! Que bola pegou o Wendel! Foi comemorar, vira a cabeça, se acostumou, bateu de longe, se acostumou! Fuentes, bateu forte para fora! Recebeu ali à frente da área! Ainda, pegou a sobra, está pedindo o Léo, com a abertura, subiu a Tadês! Direito, já se livrou da vacação, chega bem o Fluminense, piscar, cruzamento mais atrás, o chute de primeiro! Busca a tabela, lindo, drible de corpo, aí o Fluminense na tentativa, cruzamento por toda a área, olha o Pedro, o Alentão Silva para fora! Mais uma vez! De Federico, bateu para fora! Fuentes, olha a abertura para o Cifuente, à frente do gol, tocou para fora! Fez o passe na entrada da área! E a bola não chegou no defender! Gustavo Scarpa fez o toque e apita! Comuninho, termina no maracanã! Quatro para o Fluminense, zero para a Universidade de Quito! Uma grande vantagem constrói o Fluminense para o jogo da volta no dia 26 de julho!